Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos de economia do nosso país. Bom, enquanto a crise política, a crise institucional, a crise sanitária segue cada vez mais trágica, tá certo? Com quase 530 mil mortes, com pesquisas crescentes mostrando a queda acentuada da popularidade do presidente Bolsonaro, os escândalos que provocaram esse genocídio no âmbito do Ministério da Saúde e da própria Presidência da República e tudo isso ainda condimentado agora com a revelação dos escândalos de corrupção no interior do governo. Bom, apesar de todo esse quadro de muita dificuldade, tá certo? O fato é que a área econômica do governo segue leve, livre e solta. Paulo Guedes, um banqueiro, tá certo? Um operador do sistema financeiro, continua atendendo plenamente aos interesses daqueles que o apoiam e que foram decisivos de alguma maneira para a eleição de Bolsonaro em outubro de 2018. O fato é que o financismo segue muito bem, muito contente, muito feliz, é o único setor da economia, além do agronegócio, que não teve nenhuma perda, muito pelo contrário, foram ganhos crescentes e crescentes ao longo desses mais de dois anos, tá certo? De Bolsonaro no poder. As decisões mais recentes fazem, dizem respeito à privatização, né? Paulo Guedes já privatizou, conseguiu pelo menos autorização para privatizar a Eletrobras, que é um crime de lesa pátria, um escândalo nacional, e agora o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele colocou em pauta de urgência a votação da privatização dos Correios. Uma loucura. Mas eu queria conversar com vocês um outro aspecto, tá certo? Dessa farra do sistema financeiro, que diz respeito à política monetária, taxa de juros. O COPOM, o Comitê de Política Monetária, nas suas últimas três reuniões, fez, promoveu aumento na taxa oficial de juros, a nossa Selic, tá certo? Quer dizer, há muito tempo a taxa estava estabilizada em 2%, nas últimas três reuniões foram elevações sistemáticas, ela mais do que dobrou, tá 4,25%, tá certo? E isso faz com que os tomadores de crédito, na ponta, né? As famílias, os indivíduos, as empresas, paguem um absurdo, tá certo? Porque o Banco Central nada faz para controlar o chamado spread, aquela diferença que os bancos cobram entre o depósito do recurso, aquilo que ele remunera os depósitos, e aquilo que ele cobra quando as pessoas vão pedir empréstimo, a chamada boca de jacaré, né? Quer dizer, é uma diferença enorme, né? Entre aquilo que se cobra e aquilo que se paga. Além dessas três elevações, tá certo? Nas últimas reuniões, já está prometido para a próxima reunião, agora em agosto, uma nova elevação da Selic. E isso, além de prejudicar, tá certo? O conjunto da economia não financeira, tá certo? Porque os custos financeiros ficam elevadíssimos para o conjunto da sociedade, tem um componente essencial do ponto de vista das finanças públicas, exatamente. Quer dizer, o Paulo Guedes enche a boca para dizer que tem que ter austeridade fiscal, fez a reforma da Previdência por isso, está tentando emplacar a reforma administrativa por isso, não dá os recursos necessários para a educação, para a saúde, para saneamento, com o discurso mentiroso de que não temos recursos. Isso é uma mentira, o dinheiro sobra. O Banco Central tem um saldo credor, né? Da conta do Tesouro Nacional, superior a um trilhão de reais. O que falta é vontade política. Mas, nesse mesmo período, durante os últimos 12 meses, por exemplo, o governo gastou 300 bilhões, eu repito, 300 bilhões a título de pagamento de juros da dívida pública. E isso vai, basicamente, também dirigido para o sistema financeiro. Então, é preciso que a gente fique muito atento. Quer dizer, apesar de toda a crise política, apesar de toda a crise sanitária, a questão econômica continua correndo por fora, tirando recursos do orçamento e dirigindo para o topo da nossa pirâmide, para o sistema financeiro, ao mesmo tempo em que o discurso do governo é de que não tem recursos para pagar o auxílio emergencial de pelo menos 600 reais para todo mundo que está desempregado, que está com salários reduzidos, enfim, que não tem as mínimas condições para enfrentar a pandemia da forma como ela está atingindo o conjunto da nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto